E hoje o clima tá assim galera, tá um clima nublado, tá chegando o finalzinho do inverno, nós vamos entrar na primavera e é uma das estações que mais chove, né, entre primavera e verão, onde mais acontecem os problemas com enchente, com alagamento. Fala galera, Jonathan aqui e hoje eu queria conversar com vocês sobre por que de acontecerem tantos alagamentos, tantos desastres envolvendo enchentes e desmoronamentos aqui na região sul do Brasil e conversar com vocês sobre onde é o melhor lugar pra você morar, né, quando você estiver aqui, por exemplo, em Blumenau ou em outras cidades que sejam entre vales, galera. Então pra quem ainda não sabe, esse aqui é o canal Uber da Insônia, eu sou o Jonathan, eu moro aqui em Blumenau já, vou fazer 4 anos, eu trabalho como motorista de aplicativos e eu comento sobre como é a experiência de migrar, de viver aqui, de se inserir nessa nova cultura, eu converso com pessoas que estão aqui há mais tempo, eu converso com pessoas que estão chegando, eu falo com elas e mostro pra vocês como é que estão sendo as nossas experiências. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí nesse canal, aciona o sininho de notificações, galera, isso é muito importante pra você receber mais notificações. Eu sempre faço, eu tô fazendo bastante lives, né, vídeos ao vivo pra responder vocês, então se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações e vem comigo. Então, galera, infelizmente, né, aqui no sul do Brasil, a geografia ela é muito diversa e, infelizmente, onde eu moro, eu moro no Vale do Itajaí, aqui na região do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, é uma região que é cheia de vales, o que que é o vale? É a descida ali da montanha, entendeu? Você sobe a montanha, você tá subindo o vale, quando você desce, você tá descendo a montanha, você tá chegando no vale, e o vale é justamente onde a água vai passando, e o que que forma o vale é onde o caminho da água. E o que acontece? Quando as pessoas chegaram aqui, aqui no Vale do Itajaí, eles não tinham noção de que teriam... que o caminho da água é onde eles iam fazer a casa, entendeu? Então, assim, infelizmente, de tempos em tempos, nós sofremos a influência do fenômeno El Ninho ou Laninha, e o que acontece? Intensifica-se, intensifica-se as chuvas nessas regiões. E o que acontece? O aumento do volume de água que tá descendo o vale, ele vai levando o que tiver na frente. Gente, não tem quem possa parar a água quando ela quer passar, entendeu? Ela vai passar de algum jeito. E, infelizmente, muitas vezes, cidades como a cidade de Lagiado e lá de Mussum estão no caminho da água, né? Então, assim, infelizmente, nós temos esse problema aqui. Geralmente, isso acontece em lugares com a cota, né, a altitude mais baixa. Ou seja, Blumenau, por exemplo, tá mais baixo do que a cidade de Rio do Sul, por exemplo. Então, quando chove lá em Rio do Sul, a água que cai lá em Rio do Sul vem lavando o rio aqui e vem trazendo tudo quanto é que é captado por rios pra cá, pra região do vale aqui de Blumenau. Então, galera, eu queria dar essa dica pra você que tá mudando pra cá, pra região sul. Que qual é o melhor lugar pra morar? Parece chato, parece estranho. É bem complicado de falar isso, mas o melhor lugar pra você morar é bem longe dos corpos de água, né? De ribeirões, de rios. O melhor mesmo é pra você, pra você, pra sua família, mais seguro é você morar no morro, né? Num lugar mais alto que você puder. Porque lá o rio não vai alcançar a sua casa, a sua família e você vai ficar mais seguro. Então, quando você estiver aqui em Blumenau, você já sabe. Evite morar perto de rios. Infelizmente, galera, tem várias experiências que eu tenho ouvido recentemente depois dessa tragédia que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho conversado muito com os passageiros a respeito disso. E, cara, você não consegue acreditar no que as pessoas falam das enchentes que já houve aqui. Porque é impensável você colocar na sua mente que o rio subiu tanto a ponto de cobrir as ruas, de cobrir casas, sabe? De você não ter como passar pelas ruas. Sendo que você está passando e ela está seca. Cara, é incrível. Você vai lá no centro, por exemplo, aqui de Blumenau e você para na frente ali da prefeitura. Você não imagina que a água já teve até no primeiro piso, né? Tem o térreo, o primeiro piso, o segundo piso, entendeu? Então, a água, algumas enchentes aqui já chegou até no primeiro piso da prefeitura de Blumenau. E você está ali na rua, você não imagina. Meu Deus, como é que pode? Sabe? É impensável. Então, fuja de morar em áreas baixas. Fuja de morar em áreas próximas de rio, próximas de córrego, próximo de ribeirão. Evite no máximo. É melhor você ter que subir um morro todos os dias do que você estar dormindo e, de repente, a água levar à sua casa, levar à sua família. Tem uma máxima aqui em Blumenau que fala o seguinte. Quem não mora no morro, mora na enchente. Então, é melhor você morar no morro do que na enchente. Beleza, galera? Então, queria falar isso para você. Dizer que, infelizmente, não dá para escapar da força da natureza, porque quando a natureza vem, ela leva mesmo. E o que tiver na frente, de onde foi feito ali... Nós moramos onde é a passagem da água. A água, naturalmente, ela passa por onde nós estamos morando hoje. Então, logo, se acontecer de chover muito, a água vai continuar passando por esse mesmo lugar. E nós vamos ser levados se nós estivermos na frente. Beleza? Para você que ainda não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever, acionar o sininho de notificações. Me ajuda aí, como diz meu amigo Luciano aí. Me ajuda o canal, o canal está fraquinho, está balançando, está balangando as pernas. Está fraquinho. Me ajuda aí. Vamos lá chegar a 7 mil inscritos aí, o mais rápido possível. E vou poder levar muito mais conteúdo para vocês. Beleza? Vou mostrar aqui um pouquinho de como é que está o clima hoje para vocês. Vamos lá. E hoje o clima está assim, galera. Está um clima nublado, tá? Está chegando o finalzinho do inverno. Nós vamos entrar na primavera. E é uma das estações que mais chove, né? Entre primavera e verão é onde mais acontecem os problemas com enchente, com alagamento. E, infelizmente, com a atuação aí do El Nino, a gente fica muito mais preocupado porque aumenta muito a incidência de chuvas. E como eu falei, a gente está no caminho que a água passa. Então, se a gente não estiver atento, a gente acaba sendo levado pela água, né, galera? E eu espero que não tenha nada, nenhuma ocorrência desse tipo esse ano. E, na verdade, que não aconteça. Mas, olha, aqui é o Ribeirão Garcia. Olha só. Viu como a água está lá embaixo? Mas, quando começa a chover, galera, chove lá para aquelas montanhas lá no fundo aí do vídeo. E a água vem com tudo, galera. Vem com muita força. Então, quem estiver na frente é levado. Beleza? Espero que você tenha entendido a dica aí. Se você vier morar em Blumenau ou em qualquer outra cidade que seja de vale, né, aqui no sul do Brasil, evita de morar próximo de rio. Evita de morar próximo de córrego, de Ribeirão. É melhor você morar num morro pendurado do que você morar bem do lado do rio. Porque você vai correr muito mais risco. Beleza? É nóis. Não esquece de deixar teu like, teu comentário. Valeu!